Bem-vindo todos a mais uma live aqui, sempre acontece aos sábados, mas hoje estamos aqui num domingo, às 9 horas da noite, aí pra conversar com vocês, pra gente reagir a um documentário muito interessante sobre yoga, chamado The Science Behind the Yoga, a ciência por trás do yoga. Lembrando que em abril a gente tá com duas condições especiais, seja pra fazer o curso de formação do Yognap, seja pra começar como aluno, a gente tá com um desconto que só vai ser em abril, só vai acontecer em abril. Então os links desse desconto, que no curso de formação tá com 40% e o da... pra assinar o Yognap tá ainda mais. Lembrando que a assinatura é uma forma de você aqui que vem, que assiste as nossas lives, é uma forma de você colaborar com o nosso trabalho, de a gente conseguir manter aqui essas lives semanais, manter a qualidade no som, manter o estudo, a prévia, a preparação toda pra fazer isso acontecer. Se você gosta, essa é uma forma que você pode contribuir. Você faz uma assinatura, se puder fazer as aulas, melhor ainda, se não, fica ali a sua contribuição, como um canal aí do YouTube que você assina. Você pode assinar o Yognap. Lembrando que a assinatura tá aqui embaixo. Então tem um link aqui na descrição pra fazer essa assinatura com esse desconto somente nesse mês. Tá bom? Então hoje a gente vai reagir a esse documentário que ele já tem alguns anos. Como eu falei, antes ele era um documentário pago. Custava em torno de 100 dólares, se eu não me engano, pra você assistir. E agora a plataforma que produziu ele disponibilizou no YouTube. Então permitindo aí que a gente consiga fazer um react, que a gente consiga reagir. E que a gente consiga também ver esse documentário aí, poder tirar conclusões dele. No entanto, eu deixei já aqui o link dele, tá? Porque pode acontecer de a gente cair. Pode ser que a gente seja derrubado aqui nessa live. Caso isso aconteça, eu vou colocar a imagem ali das pessoas e a gente vai falando o que cada um desses pesquisadores ali, professores e tal. O que cada um deles vai dizendo, tá? Então nós vamos começar aí com a live. Nós vamos começar. Eu vou colocar essa imagem aqui pra nós. E vocês vão acompanhar junto comigo. E aí eu vou parando e fazendo a reação aí, fazendo os comentários sobre o que eles estão propondo ali, tá? Vamos ver só pra eu sair aqui do... Não atrapalhar vocês aqui. Deixa eu ficar menorzinho. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui. Ou aqui, ou aqui. Aqui, tá. Então vamos lá. A gente vai começar aqui esse documentário. Eu vou botar a legenda aqui, a legenda em português. Me falam como tá o som aí, ó. Western Science is beginning to find evidence and catch up. Ai, eu vou tirar eu aqui e a gente vai vendo aqui. There's actually something very powerful in what's going on in here, and that's worth investigating. The more control we have in our mind, the more power we have in our life. Yoga has really the capacity to change your brain. O som tá bom aí. I think there's four components that really make yoga what it is. One of these, of course, is the most obvious one, which is the physical postures, the stretching, the exercises, the movements, the breathing techniques, the relaxation techniques. These are an important component. That's working the body to affect our global functioning. Another critical area is the idea of self-regulation, the ability to control our internal stress response, to control our emotion response. This is basically reflected as resilience to stress and equanimity in the face of emotions, and that leads to a psychological self-efficacy. Another really key area is the cultivation of mind-body awareness. The sense of being able to feel and experience what's going on in the body, and also to experience what's going on mentally, to be able to observe the flow of thought. And this kind of cultivation of mind-body awareness leads to an increased mindfulness that can change behaviors in a very positive way. And then the final component, which is really reflecting the traditional origins of yoga, is the idea of experiencing these deeper states, these spiritual states, if you will, transcendent states. Even if they're short-term, these kinds of experiences that you get in deep meditation can really be transformative for people and bring them to a positive lifestyle, to have them gravitate towards positive goals in life, to improve and enhance their life meaning and purpose. Muito bom. Então, pessoal, agora aqui, ó, começa o seguinte. Primeiro, já, eu já vou dar uma manha pra vocês, assim, que é, pô, você viu um pesquisador ali e tal, o nome dele, tava dizendo que ele era de Harvard, então vale a pena ir lá e jogar o nome dele realmente, fazer essa pesquisa. Será que esse cara realmente é? Será que ele é pesquisador de fato de Harvard? Então, eu fiz ali, ó, uma pesquisinha com o nome dele. Aqui vai aparecer ali, ó, o momento que ele fala. E aí, deixa eu ver se eu, aqui, me desloco pra cá. Tá, então, esse é, né, o professor aí. Ó, daí você vai lá e busca o nome dele, ó. Ó, sat, sir. Ali, ó, vê como é que tá a parte dele na Wikipedia. Tá tudo ok e tal. Tá dizendo realmente que ele é PHD, ó, que é uma coisa importante. Que ele é, ele estuda em Harvard, ele fez PHD em Massachusetts. E aí vocês vão indo atrás pra ver se essa informação é verdadeira. Então, tipo, vai indo atrás, ó, tá ali os lugares que ele publicou, ó, os lugares, ó. Daí, ó, chegou em Harvard aqui, no pesquisa de Harvard, você colocou o nome dele, o nome dele de fato tá lá. Então, realmente é um cara que pesquisa que tá lá por dentro. E ele fez uma pesquisa aqui, ó, voltada pra questão, aí tá um pouco mais de informação sobre ele. E tem um pouquinho sobre a pesquisa aqui, opa, a pesquisa que ele fez aqui, ó, tá. Então, isso já é um ponto interessante pra vocês observarem, tá, que é a gente ir atrás da informação, não simplesmente aceitar. Tá, então, por exemplo, esse documentário, de fato, ele tem um problema aí que, assim, eles falam sobre diversas pesquisas, mas no link lá a gente não encontra essas pesquisas exclusivamente, tá, não fala exatamente das pesquisas que eles estão se remetendo. Isso não é bom, se você for produzir um determinado conteúdo, é interessante que você ponha lá o que você, de fato, tá se propondo, né. Então, tá falando pesquisa de yoga, teria que ter pesquisa de yoga. Então, no caso, eu não cheguei a, eu não encontrei essas pesquisas, mas eu encontrei pesquisas de mindfulness que vão andar na mesma linha do que ele propôs ali, do que o Singh Calça aí, Bhat Singh Calça, propôs, tá, com algumas coisas ali do que ele, do que ele propôs como efeitos do yoga, tá. Então, primeiro aqui, ó, essa é a pesquisa que ele fez, tá, na verdade, ele publicou um artigo e ele fala um pouquinho sobre o yoga de uma forma geral, fala sobre alguns dos pontos ali, né, com relação aos benefícios da prática, mas ele cuida dessa questão que é a questão do coração, de problemas do coração, tá. Então, aqui, a gente vai encontrar, tá, eu coloquei uma lista pra vocês aqui com diversas pesquisas, tá, e essas pesquisas aqui, elas não falam necessariamente só de yoga, como eu falei, elas são pesquisas que vão tratar de assuntos variados aqui, ó, então, também em Harvard aqui, como a, quando a ciência encontra o mindfulness, essa é uma outra pesquisa aqui sobre os benefícios da, da meditação, e daí mostra lá quais são as fontes, tá, e ele falou muito dessa questão, ó, de controle de ansiedade, tá, questão de emocional, não, mas ele falou aqui do... Não... Improved sleep, health control pains... Aqui, ó, isso aqui é importante pra nós, can decrease blood pressure. Então, é, esse, esse professor, eu vou botar o nome dele de novo aqui pra gente ver certinho, Satbir Sig Kalsa, tá, ele tem uma pesquisa desenvolvida especialmente nessa parte, que é da questão do coração, e como que o yoga atua nessa questão do coração, tá. Quando a gente vai, a gente vai ver um pouco mais ali pra frente a questão da respiração, tá, e a respiração, à medida que a gente faz a respiração mais profunda, a gente tá enviando uma informação pro nosso cérebro de que externamente as coisas não estão, assim, apavorantes, a gente não precisa ter medo daquilo, e aí o nosso corpo, ele vai respondendo com uma redução da pressão arterial, tá, então a respiração profunda, ela vai produzindo uma redução na pressão arterial, uma redução nos batimentos cardíacos, e isso vai tendo como consequência, tá, mais saúde, especialmente saúde pro coração. Ele fala também da questão de resiliência contra o estresse, tá, então tem uma outra pesquisa aqui, que eu coloquei também aí o link pra vocês, tá, e ele apresenta aqui os papers, depois vocês vão poder abrir, eu não vou ficar abrindo isso o tempo inteiro, porque senão vai ficar muito chato aqui, tá, mas depois vocês podem ir atrás ali e buscar os papers, as publicações, e aqui ele vai falar sobre a questão do aumento da resiliência no caso do estresse. Então, quando a gente fala em mindfulness, a gente tá falando em algo muito próximo ao que a gente pratica no yoga, não apenas com a meditação, mas também com o pranayama e também com as técnicas corporais. Então, quando a gente tem a proposta de manter a nossa atenção por um tempo maior numa parte do nosso corpo, ou na nossa respiração, ou numa visualização, ou numa meditação, a gente tá treinando uma área do cérebro, que é essa área responsável pela atenção, pela atenção plena. Isso produz no nosso cérebro diversos benefícios, diversas coisas que são favoráveis, e entre essas coisas favoráveis está essa resiliência ao estresse. O que que envolve essa resiliência ao estresse? Então, com tanto a respiração profunda, quanto a concentração num ponto único, ele reduz uma resposta imediata do nosso corpo de luta, tá? A gente tem que entender que existe, de fato, uma certa disfunção da nossa resposta às ameaças. Por quê? Ao longo de 80 mil anos, a gente viveu ameaças muito reais na selva, onde quer que a gente estivesse, a gente tava sofrendo ameaças reais, de tigre, de bichos que podiam nos matar, de coisas que realmente eram ameaças verdadeiras. Com o tempo, o ser humano se desenvolveu mais rápido do que o processo natural. A gente foi criando mecanismos que foram nos protegendo dessas ameaças, e isso fez com que houvesse essa desregulagem, que é, pra o nosso corpo, a gente ainda continua pensando que existe um tigre lá fora ameaçando a nossa vida. O nosso corpo ainda não entendeu isso. Ele responde a ameaças como se a gente estivesse com ameaças de morte. Então, existe uma disfunção aí das nossas ameaças, de como a gente responde a isso, muitas vezes de uma forma mais exaltada do que a gente precisaria. Então, à medida que você faz uma respiração mais profunda, você tá dizendo pro seu corpo, quando a gente, vamos inverter, quando a gente respira de forma mais acelerada, a gente tá dizendo pro nosso corpo, olha, existe um medo, quando a gente tá com medo, a gente acelera a nossa respiração, existe uma ameaça aí, eu preciso lutar, eu preciso fugir ou lutar, alguma coisa eu preciso fazer. Então, você acelera a sua respiração e todo o seu corpo libera a adrenalina, libera a cortisol, tudo isso pra você lutar. Só que, num determinado momento, é só a sua mente que tá produzindo aquilo, não existe essa ameaça lá fora. E você começa a produzir isso com um medo desproporcional à ameaça, só que o seu corpo não sabe daquilo. Então, você acaba prejudicando o funcionamento do seu corpo. Então, a resiliência ao estresse, ela tem muito a ver com isso, em você observar que talvez aquele não seja o momento de reagir, e você conseguir sustentar um pouco mais essa sensação, porque, de fato, ela vai passar. Então, nós temos, de fato, uma exaltação aí dos nossos problemas, em geral, a gente pensa que eles são maiores do que, de fato, eles são, do que eles nos ameaçam, e isso vai causando diversas respostas, e respostas relacionadas ao estresse. Então, por isso que, quando a gente medita, a gente tem como um dos efeitos a redução da ansiedade, que ele falou lá, e que a gente tem aqui também, aqui na pesquisa, essa redução da ansiedade. Então, a questão ali de a gente conduzir a nossa atenção, ele vai aumentando a resiliência pro estresse, que foi o que a gente falou. A questão de compaixão não é o que a gente foi fazendo agora, mas a gente tá procurando a redução do viés, que a gente tende a reagir num determinado viés comportamental que a gente tem. Mas a gente queria buscar aqui da ansiedade. Então, acaba reduzindo essa questão de medicamento e tudo mais, a meditação. Mas esse aqui eu acho que não é o que tem da ansiedade. É aqui. Tá, depois vocês vão dar uma olhada, mas com relação à questão da ansiedade. Ah, tá aqui, ó. Aí, controle de ansiedade. Então, esse controle de ansiedade tem muito a ver com essa resposta que a gente dá, que a meditação vai nos ensinando a não dar a resposta imediata, a esperar, a sustentar, e muitas vezes dar uma resposta de uma forma mais consciente, tá? Por fim, o que ele fala aqui com relação à questão de necessariamente existir, tá? Um estado transcendente, né? Então, ele fala que essa questão da meditação profunda como... Só um pouquinho aí, deixa eu sair. Então, ele fala sobre a questão de a meditação ela tem que ser algo transcendental e espiritual, até ele fala, né? Então, nesse ponto, a gente discorda, porque a meditação não precisa ser necessariamente transcendental, até porque quando você entra nessa questão transcendental, você já não pode dizer que isso, de fato, é ciência, tá? Então, pensar na meditação como um exercício para tudo isso que a gente vem falando, com coisas ligadas ao cérebro, sim, mas não necessariamente ele precisa ser espiritual, ele precisa ser transcendental. A questão de um encontro, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, esse encontro do propósito, a gente vai entender um pouquinho melhor como isso pode funcionar, tá bom? Então, a gente viu aqui essa posição aí do Bita e tal, e agora a gente vai dar continuidade aqui ao documentário. Vamos lá. Para aqueles que têm experimentado os benefícios do yoga por si, eles não precisam de nenhuma evidência, eles não precisam de nenhuma pesquisa para convidá-los que o yoga pode ajudar. Porém, existem outros que gostam de um pouco mais de uma forma de robusta, científica, sistemática de olhar para o que está acontecendo, em vez de uma pesquisa científica para comprovar tudo isso, porque depois da aula é nítido a sensação, e tudo isso é muito claro aqui para nós, né? Mas a gente gosta de entender as coisas, e também de, eventualmente, as coisas podem estar erradas ali, sabe? A gente pode ter uma visão da consciência, por exemplo, que não se comprova, que é uma visão diferente da que os hindus tinham. Então, a ciência tem essa possibilidade que é maravilhosa, que é diferente de você estudar uma escritura. Estudar a escritura, você tem que adaptar aquilo a um momento, ou você tem que aceitar que a escritura vai estar sempre certa, é você que não entendeu muito bem. Enquanto que a ciência está dizendo assim, olha, eu tenho evidências apontando para aqui, mas existe a possibilidade também de eu estar errado. Então, vamos deixar essa pontinha de dúvida aí, que pode ser que a gente entre por aí. Então, a questão de entrar com uma investigação mais científica, mais analítica, ela não vai só para dizer assim, ah, vamos afirmar que tudo isso é verdade, mas ela pode também trabalhar no sentido de achar coisas que não são verdades, tá? Então, isso é bem importante a gente ter isso claro, porque aqui ele coloca simplesmente como, ah, a gente está comprovando tudo, as pessoas gostam de entender, de fato a gente gosta de entender, mas não é só isso. A gente pode simplesmente estudar para ver que alguma coisa possa estar sendo ensinada de forma errada, ou possa estar sendo compreendida de forma errada. Vamos lá. Então, o que eu estou fazendo recentemente é pesquisar no campo de yoga para depressão e ansiedade disorders? O mais importante resultado que nós encontramos foi a redução em medidas de depressão. Então, nós comparamos a grupo de pessoas que estavam fazendo a yoga pratica, que foi feito durante seis meses, e a grupo de control estava continuando com a regular treinamento, e nós vimos uma diferença entre os dois grupos. Nós vimos uma diferença entre os dois grupos. Nós vimos um 33% redução em um grupo de pessoas que estavam fazendo a yoga pratica, e nós vimos uma redução em aumento de scores de ansiedade, em overalls psíquologicamente distrações, nós vimos uma redução em resílência, que é uma importante medida em mentalidade, nós vimos uma redução em frequência de frequência de experiência de experiência, que são pessoas reportadas, e, conversa, uma redução em frequência de experiência de experiência de experiência. The average amount of yoga that people were doing was 12 minutes on a regular basis, most days of the week over six weeks. Probably the most important measures were the reduction of the depression and the anxiety scores, but each of the other measures gives us a much more overall picture of improvements in mental health. The evidence supports the whole idea that if people do something that includes movement, breath, mindful attention and relaxation, using the framework of yoga, a little bit each day really does bring about some pretty significant results. Muito bom. Então, esse cara aqui, ele não apresenta ali a pesquisa dele, mas depois eu fui atrás, tá, pra ver, e ele fez uma... Mas eu não achei, de fato, os links da pesquisa, mas ele fez um PHD recente aí, e com esse foco... Com esse foco... Enfim, em cima dessa pesquisa sobre pessoas que faziam yoga. Ele traz muito uma questão de que o yoga, pra ele, assim, ele põe uma posição que ele vai produzir mais efeitos se ele for muito customizado, assim, se você conseguir levar pra cada aluno o que, de fato, esse aluno tá precisando mais. Inclusive, dentro da pesquisa dele, ele tem casos, assim, de que eles fizeram apenas instruções e não necessariamente, assim, deram aula pra pessoas, mas eles fizeram instruções ali e que isso produziu ali tantos efeitos como se as pessoas tivessem praticado. Então, o que que esse Michael Dore aí ele traz de interessante, assim? Mais uma vez, ele reforça essa questão da ansiedade, a questão da depressão, né? Que são os casos que vem sendo encontrado efeitos aí também na meditação... Na meditação mindfulness. E mais uma vez, como yoga é meditação, só que é uma meditação que envolve outras coisas e não apenas parar e focar numa coisa única, mas também o movimento do corpo, atento, respiração, com atenção. Então, o que produz-se de efeito com relação à meditação mindfulness, se fosse fazer o mesmo experimento com yoga, se chegaria a resultados muito próximos, né? Inclusive, ele fala ali que o tempo que as pessoas fizeram essa pesquisa era de 12 minutos por dia, né? Então, as pessoas passaram ali por uma situação de 12 minutos por dia e tiveram efeitos aí tanto na redução de estresse, na redução da ansiedade, na redução da questão da depressão. Então, esse professor que é o Michael Diner aí, ele é um australiano, ele tem um instituto de pesquisa lá na Austrália e ele fala bastante desses casos aí de depressão. Então, a questão da depressão, de fato, isso pode melhorar, mas a gente sempre tem que levar em conta que o pensamento, ele pode influenciar o nosso corpo, tá? A gente pode, de fato, ser influenciado pelos nossos pensamentos, a gente vai ver alguma coisa mais aí ao longo desse vídeo, mas pode-se haver uma liberação de substância que é mais forte do que o seu pensamento. Então, a questão da depressão pode ser ajudada? Pode. Mas a pessoa tem que fazer um teste, ela tem que avaliar, porque eventualmente ela vai precisar ter uma coisa mais drástica. Vai ter que tomar um remédio ou alguma coisa assim. Então, o yoga pode ajudar na depressão? Pode. Ele pode curar a depressão? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Então, é importante a gente ter isso bem claro que não é assim, ah, eu tô com depressão, eu faço meditação e nada adianta. Inclusive, dentro dessas pesquisas aqui, tá? A gente tem uma aqui que eu vou mostrar pra vocês que ela fala desses pontos... Deixa eu entrar aqui mais uma vez. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Essa pesquisa aqui, ela fala, inclusive, sobre questões negativas da meditação, tá? Como em muitos casos, ela fala de coisas primeiro positivas, assim, ela vai falando algumas coisas positivas, tá? É um... Ó, Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, aí vai falando do aumento que tá tendo, das pesquisas, tudo mais. É... Como meditar é saudável, mas não é uma panaceia. Não é pra todo mundo, não vai curar todos os problemas. E aí, lá no final, ela vai trazendo alguns casos de casos em que a meditação pode não funcionar tão bem, tá? Então, a gente tem que ter isso bem claro. A gente não tem que... Tanto quanto a gente ensinar, quanto a gente estiver praticando, dizer assim, ah, então, não... Eu não tô curando a meditação, é minha culpa, tal. Não, eventualmente, você pode precisar, tá precisando de um remédio, porque você tá com uma questão hormonal que precisa ser tratada, que só o exercício não vai funcionar. Então, por exemplo, fisioterapia. Fisioterapia ajuda muito, mas em alguns casos você tem que engessar aquela parte pra melhorar. Só com fisioterapia você não ia resolver. Então, você precisa tomar um remédio pra desinflamar. Então, a gente tem que ter essa noção de que meditação é muito bom, mas que em alguns casos ela pode não fazer bem e que em muitos casos ela pode não produzir aqueles efeitos que a gente deseja, tá? Então, vamos voltar aqui e eu gosto muito dessa descrição desse cara aqui que é bem legal o que ele tá falando. Ah, tá. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, continuando aqui o nosso documentário, vamos ligar a legenda. Eu vou sair aqui que é melhor senhora. bom, então eu vou voltar aqui um pouquinho. bom, então ela traz dois conceitos que são diferentes, que ela associa tudo ao prana associa tudo a essa questão do espaço mas vamos entender esses dois conceitos aí separadamente então, o primeiro é a questão do espaço entre os pensamentos o treinamento da meditação vai justamente fazer esse espaçamento de você ver, existe um pensamento, existe uma lacuna de silêncio existe um outro pensamento e essa capacidade de contemplação, de observação do fluxo dos pensamentos ela é favorável para aquilo que a gente viu lá no final para a gente não ter um pensamento e já reagir para a gente não estimular sempre essa coisa de ruminar pensamento e ficar com aquilo, ficar com aquilo, ficar com aquilo porque isso não necessariamente resolve a situação então, se a gente pode, às vezes, ver esse pensamento mas deixa ele passar deixa eu prestar atenção no que eu estou vivendo agora sabe? então você está ali, às vezes, por exemplo, tomando um banho e pensando naquele teu problema, pensando naquele teu problema isso não vai resolver mais o teu problema não é que você vai ah não, não existe o problema não, mas não é que pensando mais no problema você vai resolver então você pode, naquele momento do banho deixa eu deslocar agora e prestar atenção no que eu estou sentindo agora, no meu banho real na água agora caindo em mim eu passando sabonete aqui, eu tocando o meu corpo tudo isso é um processo que você desloca a atenção da mente e você, num contínuo, numa atenção em algo diferente que você pode sustentar a atenção você dá esse espaço entre os pensamentos você dá esse descanso para a mente e isso é bem favorável o outro ponto é essa questão do espaço no corpo de fato não é que existe um espaço você não está criando um espaço novo no seu corpo mas você está reduzindo, muitas vezes, uma compressão que pode estar acontecendo em articulações e liberando essa dificuldade do movimento às vezes você pode estar, de fato, fazendo com que reduz a compressão, por exemplo, das vértebras reduz a compressão de determinadas articulações isso dá uma sensação de abrir o espaço não é que você está ganhando um espaço ali você só deslocou o espaço de um ponto para outro mas o essencial é isso é que o trabalho físico ele também vai ser um benefício vai ser um pouco diferente ali do trabalho mental então associar as duas coisas ao mesmo conceito que é prana pode confundir um pouquinho mas se a gente está hoje fazendo uma análise mais voltada para a ciência vamos entender a parte física ali que é voltada para a articulação que é a gente fazer as nossas articulações funcionarem melhor e a parte mental, cerebral ali que é a gente treinar essa nossa capacidade de sustentação da atenção por um tempo maior do que o comum porque isso vai gerando o benefício de um treinamento mental que descansa a mente então são duas coisas um pouco diferentes e daí quando ela fala assim quando isso flui quando há espaço o prana flui e agora a gente vai ver uma visão bem interessante com relação ao prana que a gente viu numa outra live como uma energia universal inesgotável é difícil sustentar por alguns pontos mas como uma questão de informações internas no sentido de descargas elétricas que ocorrem o tempo inteiro no nosso corpo nesse sentido nesse sentido a gente pode aceitar a visão de nadis de canais de energia como canais elétricos dentro do nosso corpo porque o nosso corpo depende dessa informação sendo transmitida para ele funcionar bem então isso aí a gente pode a gente pode aceitar essa explicação e a gente vai ver bem ela agora com esse outro professor explicando aqui um pouquinho para nós aqui ó o Simon Borg Oliver Bom, no curso do yoga a gente está trabalhando agora a questão da anatomia a gente viu nas aulas passadas na aula passada a gente viu a questão do sistema esquelético e agora a gente vai entrar no sistema conjuntivo nos tecidos conjuntivos então os tecidos conjuntivos é tudo aquilo que vai fazendo uma ligação de uma parte do corpo a outra conjuntivos vão preenchendo tudo e de fato há uma informação circundante uma informação que precisa fluir por esses canais para que o nosso corpo funcione bem como ele está falando ali o corpo ele funciona bem à medida que ele tem essas informações fluindo livremente e se a gente tem algum tipo de impedimento com relação a essas informações o funcionamento do corpo como um todo pode não funcionar muito bem o primeiro pesquisador lá o Batsag o professor lá de Harvard ele falava da questão do funcionamento geral do corpo como um todo funcionando bem e para isso ajudava essa visão mais global do yoga que envolve movimentos que são as posturas respiração e meditação então esse conjunto de coisas faz o conjunto dos sistemas o conjunto do corpo funcionar melhor tá e esse professor aqui ele está botando uma visão bem interessante assim sobre essa questão vamos continuar aqui vendo o que ele fala ele fala dos vasos linfáticos dos meridianos da acupuntura e aí ele fala um outro nome ali que não é cheetah que aqui quando ele está falando é nadis ele fala madi e aí ele fala assim tudo isso é cheetah tudo isso eles chamam de cheetah que é a parte mental vamos voltar um pouquinho nadis e o que muda estes estes energia e informação que em yoga eles chamam prana e cheetah mas físicamente estes 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 blood vessels nervos lymphatic vessels acupuncturial meridians para nome os prana é as coisas como heat eléctrico eléctromagnetic eléctrochemical energia flooding through the different channels of the body e also energia carrying molecules like glucose ATP de course information ou cheetah é information que might flow through nerves and also eléctromagnetic energy that flows through the body carrying information and also information carrying molecules such as hormones neurotransmitters immunotransmitters and so physically and energetically we have energy and information flowing through the body and to enhance the flow of energy and information through these channels in the body that is the most important thing to make yoga happen in the body one thing I like to say to people is that there are floors and there is very well so you saw this that I said when we came with the question of the pressure I said the pressure because the pressure is an energy that we can medir and the prana is ensinado within the yoga as energy do além is something that we can't medir now descargas eléctricas descargas de calor transmissions de calor o nosso corpo está o tempo todo produzindo e essas descargas podem estar funcionando ou não entendeu então depende muito do funcionamento do corpo como um todo e a própria energia do ATP ali que ele está falando é a energia da célula é a energia que a célula precisa para sobreviver precisa para mandar as informações então daí sim a gente considerar isso prana é bem coerente agora o que eu não consigo aceitar é o prana como uma energia do sol porque enfim como eu já expliquei não só o sol mas outros planetas podiam produzir o mesmo tipo de calor e depois uma energia que vem do além e que pode ser captada de formas que a gente não consegue explicar então essa explicação aí ela está bem de acordo com o que a gente está vendo e vamos lá vamos continuar aqui com a Laura Pambi deixa eu aumentar o som para vocês aqui estão ouvindo tá aqui pessoal assim 10 mil anos 10 mil milhares de dezenas de anos não dá para a gente aceitar assim sabe o que a gente consegue dizer assim quanto tempo realmente tem aí as primeiras vedas as primeiras menções ao yoga é em torno de 3 mil 3 mil e poucos anos não dá para a gente sair dizendo qualquer coisa não é 40 mil anos é 50 mil anos porque senão historicamente a gente pode começar a cair em coerência tá então quando falar quantos anos yoga tem mais de 3 mil anos daí você ainda tem como isso provar historicamente agora se você começa a falar não yoga vem há dezenas de milhares de anos sabe tipo 40 mil anos que já tem isso então isso não fica incoerente tá e aí ela ela está trazendo aí essa visão aí de que as pessoas têm que já foi provado mas que as pessoas querem comprovação que é o que eu falei não necessariamente pode ser que a gente está fazendo uma investigação para ver coisas que possam estar sendo ensinadas erradas as escrituras e o yoga ele tem que estar aberto também para ele ter tido alguns erros nesse processo tá o tempo mas é importante para muitas pessoas que realmente tenham a confiança em yoga, que eles tenham uma compreensão do que é de um ponto de vista de um ponto de vista de um ponto de vista e um modelo. Em termos de evidência que está lá para o psicofisiológico efeitos de yoga, eu acho que, históricamente, até os 50s, há muita pesquisa que mostra a capacidade de essas práticas para ajudar as pessoas a lidar com o sistema de stress, o sistema de stress. E isso é uma das principais razões que as pessoas praticam yoga, é para ajudar elas a lidar com o estresse e emoção em uma grande forma. É uma das principais razões que as pessoas chegam a yoga classes, é para lidar com o estresse. A estresse é a ferramenta mais poderosa. Tá. Muito bom. Então, agora, antes de começar aqui essa moça, eu queria mostrar para vocês uma questão aqui de uma das pesquisas aqui, que é essa pesquisa de Harvard aqui, contando a questão do mindfulness, tá? Então, quando a gente está falando aí sobre a questão do estresse, tá? A gente está falando bastante de uma região do nosso cérebro. Eu até fiz aqui uma... Ah, isso aqui é interessante para vocês, ó. Ah, tá. Então, aqui, ó, a gente tem... Ah, isso aqui é uma parte do nosso cérebro, tá? Isso aqui é o cerebelo, que é uma parte do nosso cérebro que é a parte que mais possui neurônios, tá? E essa voltinha aqui, ó, é a chamada amígdala, que a Suelen colocou aqui, que é diferente da nossa amígdala da garganta, tá? O que a amígdala é responsável em fazer? Eu tenho até uma aqui que é só amígdala, ó. Para vocês darem uma olhada, só ela, ó. O que ela é responsável por fazer, tá? Ela é responsável, justamente, por dar essa ativação da resposta que a gente vai dar ao perigo, tá? Então, a gente está lá numa situação de perigo e a amígdala que vai dizer, olha, maneira aí, ou põe mais medo nisso aí, ou tal, é justamente essa região do cérebro. Como eu falei, isso, por uma questão de evolução, ela pode estar desregulada, porque a nossa amígdala pode estar mandando uma informação de mais medo do que de fato a gente precisa, tá? Por conta de que antigamente, quando a gente morava no meio da selva, de fato, a gente tinha mais perigo de sofrer, de fato, uma ameaça real, tá? Então, essa pesquisa aqui, o que ela mostra aqui, tá? Primeiro, tem um videozinho bem interessante sobre esse trabalho aqui que Harvard vem fazendo com relação a essas pesquisas aí de mindfulness. Mas ele tem uma... Deixa eu sair da tela aqui pra vocês verem melhor. Ele tem uma imagem aqui, ó, que mostra a questão da amígdala, tá? Com menor atividade por conta do processo meditativo, tá? Então, essa aqui é a amígdala lá dentro do nosso corpo, lá dentro do nosso cérebro. A gente viu ali a imagenzinha dela, né? Mas ela é, de fato, uma parte muito interna ali do nosso corpo. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Então, ó, ela fica lá dentro, ó. Aqui, a amígdala, essa partezinha aqui, o cerebelo ali, que foi aquele outro que a gente viu aqui, que é uma parte muito importante do cérebro, mas agora a gente tá falando dessa região aqui da amígdala, que é a região responsável por mandar informações pro nosso cérebro, de como a gente vai reagir, sabe? E aí, você tem no processo meditativo uma redução dessa atividade, uma redução da atividade da amígdala. Isso significa o quê? Que você reduz o seu nervosismo, que você reduz a sua liberação de cortisol numa situação normal, que você reduz ali a resposta pra uma luta, pra uma briga, pra uma questão, enfim, de situação de vida ou morte. Porque, muitas vezes, a amígdala não faz o processo, assim, de avaliar com precisão, porque ela não tem como medir exatamente qual é o risco que você tá. Às vezes, ela solta ali, desesperadamente, porque fala assim, olha, se você não fizer isso, você vai morrer imediatamente, e a gente tem, de fato, essa sensação. Então, o processo meditativo, ele é um processo que vem reeducar essa liberação e essa atividade da amígdala. Então, aqui a gente tem, nesse segundo, nessa segunda imagem aqui, tá? Uma... Vocês podem ler ali, ó. Uma redução da atividade. Então, vocês podem ver depois, eu mandei esse link aqui pra vocês também, que é a questão da mindfulness. Então, isso acontece tanto na parte do exercício, tá? Quanto no momento posterior. Então, inicialmente, essa resposta, ela vai ter, ela vai acontecer no exercício, essa redução da atividade. Mas isso é um condicionamento comportamental que vai, que o seu corpo vai tendo, que vai fazendo com que você tenha uma melhor educação dessa liberação. Que você não precise ficar, de fato, tão estressado, tão nervoso, quanto o seu parente lá que vivia no meio da selva precisava, tá? Então, aqui a gente tem essa demonstração aí, dessa função. E isso, o que que isso nos ensina? Que o processo meditativo, ele vai reduzindo essa questão da liberação do cortisol, tá? Então, ele vai reduzindo essa resposta desesperada, essa resposta do estresse aí, que o nosso, que o nosso corpo, que o nosso corpo tá dando, tá? Agora a gente vai ver aqui, essa professora que ela vai falar bastante sobre a questão da respiração, que é algo que nos interessa bastante também, né? Essa imagenzinha aqui da Índia tá ótima. Então, vamos lá. E vamos falar aqui um pouquinho dessa situação aqui. Deixa eu ver, a legenda tá pegando, vamos lá. Ó. A breath é o mais poderoso que todo mundo tem dentro de seus alunos, para trazer sua respiração do estresse. O mais direto de fazer isso é, por ter mais respirações em um período de tempo, e tentar reforçar suas mãos e expandir suas mãos com todos os alunos, e tentar aumentar isso, como você pode, um respiração ao outro. Quando nós nos observamos estudos de pessoas que performam pranayama breathing, ou joguica breathing, onde eles prolongam todos os respiração, que eles breatheam mais frequentes e mais profundo, nós nós encontramos que é possível reduzir o pressão de pressão por controlar o pressão. O pressão de pressão é governado pelo sistema de sympathetic nervos, e o sistema de sympathetic nervos é o messenger da pressão. Então, você pode ver o que nós estamos fazendo com a pressão simplesmente modificando a pressão. Agora, no yoga postura, as nós vamos de uma postura para outra, e nós estamos criando um desafio que a nossa mente tem que constantemente lidar com. Então, se nós estamos estando em um lado, ou o nosso músculo é contrato, e nós temos que trazer o nosso pensamento de volta, uma das coisas que podemos fazer para ajudar nós, para controlar a pressão. Porque, como a prefrontal cortex, ou partes da pressão, estão trabalhando para redirem a pressão, nós também estamos tentando acertar a pressão com a pressão de pressão, e calma nós mesmos. E usando a pressão de pressão, isso também acontece. Então, a pressão de pressão, mais o esforço de regulamento, a pressão de pressão de pressão, a pressão de pressão de pressão, e a pressão de pressão de pressão de pressão. Portanto, a pressão de pressão de pressão de pressão, isso reflete sobre a vida em geral. Então, quando nós estamos enfrentando uma situação de pressão, nós lembramos de fazer exatamente o mesmo que nós fizemos naquela sala de pressão, que é controlar a pressão de pressão e redirar a pressão, usando a nossa mente, usando as partes do cortex pré-frontal. Portanto, o respirar é um instrumento extremamente poderoso que pode ser aplicado tanto dentro e fora da sala de yoga, mas nós podemos praticá-lo usando dentro de cada postura de yoga. Muito bom, então... Agora, ela falou algumas coisas interessantes aí, a gente vai ver algumas delas, tá? E... a começar pela questão da respiração, tá? Então, algumas coisas interessantes que ela fala com relação à respiração, e uma delas é justamente essa... a facilidade que é a gente trabalhar com essa técnica e o quanto ela é desprezada, tá? Então, você respirar de forma ampla, tal como a gente se propõe nos primeiros exercícios ali de pranayama, é algo que já pode mudar completamente o seu estado. O que ela explica ali do sistema simpático e do parasimpático? Então, o nosso sistema nervoso, ele tem basicamente duas funções principais, duas ativações principais, tá? Uma delas é relacionada com o simpático, tá? O simpático, apesar do nome, é a parte do sistema nervoso que responde pela luta e pela fuga. É aquilo que nos faz agir, que libera adrenalina, que é aquilo que a gente tava falando da amígdala, tá? Então, o parasimpático, normalmente, ele é justamente despertado aí por funções do cérebro, várias delas, mas entre elas, de fato, as amígdalas. Então, as amígdalas despertam e falam assim, ó, existe um perigo muito grande aqui, vamos resolver esse problema aqui, vamos resolver logo e agora você tem que fazer isso, tal. Então, você, quando você respira, o que você começa a fazer é reduzir a atividade dessa amígdala e ativar mais a outra parte do seu sistema nervoso, que é a região do parasimpático. Então, o que é o parasimpático? O parasimpático é a parte do nosso cérebro que tá ligado, ou a parte do nosso sistema nervoso ligado ao descanso, à tranquilidade, ao sono, ao relaxamento. Então, você reduzir, aumentar a influência do parasimpático é justamente a gente dar essa pausa, a gente dá essa tranquilidade e isso faz, isso é acionado através da respiração profunda. Então, a gente respirando profundamente, a gente tem, por exemplo, uma redução das nossas sensações do tato, tá? Então, isso, mais uma vez, isso tá ligado à função da amígdala. A amígdala, como o objetivo é fazer com que a gente fique ativo, quando a gente precisa fugir, a gente precisa reagir, os nossos sentidos ficam mais alertas, mais atentos. Isso é importante para um momento de fuga, mas se você ficar isso o tempo inteiro, você vai gerar um desgaste muito grande seu, emocional, mental, e isso é desgastante e vai começar a gerar algum tipo de doença, tá? Pode ser algum tipo de doença psicossomática. Enquanto, se você tiver isso mais bem regulado, pô, a parte de descansar é para descansar, a parte de ativar é para ativar. Então, tudo isso vai fazendo com que você consiga regular isso melhor, tá? E não precisa fazer ali essa desregulagem. Depois, ela fala sobre o sistema do pré-frontal. Então, o pré-frontal, que é uma região do cérebro mais aqui relacionada à frente, é uma região que o ser humano tem mais desenvolvido que todos os outros animais. E o pré-frontal, ele está relacionado a essa capacidade a gente agir de uma forma mais deliberada. À medida que a gente tem um estímulo do nosso sistema pré-frontal, a gente está estimulando a redução do instinto selvagem e a reação de uma decisão mais consciente, mais ponderada. Então, quando a gente treina a atenção por uma determinada parte, a gente dispersou, voltou, dispersou, voltou, sustentou a atenção, a gente está ativando tudo aquilo que está relacionado ao sistema, ao córtex pré-frontal, que é justamente esse... que dá essa refreada nas nossas reações, tá? Então, o córtex pré-frontal, ele é, de fato, algo que a gente deve estimular, assim. Se a gente quer ser mais ser humano, a gente tem que estimular essa área que é mais envolvida em nós do que todos os animais, que possibilita a gente projetar informações, deliberar com mais calma e não simplesmente agir de uma forma nervosa, de uma forma extintiva, de uma forma animalesca, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos voltar para a nossa live, continuando aqui. Vamos lá. Ah, pessoal, desculpa eu trazer aqui de novo, assim, mais uma coisinha que ela falou ali que acho importante ponderar. Ela fala muito da questão da respiração sendo uma possibilidade de você trazer a prática para o seu dia-a-dia. E, de fato, a respiração é uma forma que a gente tem para treinar o yoga no nosso dia-a-dia, para que aquilo não fique só no match. Então, quando a gente está ensinando, de fato, o professor tem que fazer várias vezes o estímulo da respiração. Não em todas as posturas, mas em algumas posturas ele vai chamar a atenção do aluno, ó, vem mais para a sua respiração, se concentra agora, não fica pensando na coisa que você tem que fazer depois da aula, vem para a respiração. E a gente não consegue ficar fazendo asana o tempo todo no nosso dia-a-dia, mas tem como a gente treinar bastante a questão da respiração no nosso dia-a-dia. Então, a gente pode, em muitos momentos da nossa vida, parar e fazer uma respiração mais consciente. Que a gente está fazendo todo esse treinamento de estímulo do córtex pré-frontal, de redução da atividade da amígdala, tudo isso simplesmente fazendo uma respiração mais consciente, tá? Então, isso aí foi uma coisa que ela colocou lá e que eu não queria deixar passar em branco, ó. Então, ela está falando aqui, ó... Vou voltar um pouquinho, que é o momento que ela fala, ó... Ó, do córtex pré-frontal. Então, a respiração é uma ferramenta extremamente poderosa que pode ser aplicada dentro e fora da sala. Então, vamos lá. 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 o resto do mundo, porque é tudo através do nosso sistema nervoso. O biologia que eu ensino, epigenética, a nova ciência, é tudo revelando que a mente é a última controlada da nossa saúde e da nossa biologia. E nós temos estado olhando para a doença, e turns out que apenas 1% de doença é relacionada à doença. 90% de doença é relacionada à stress. E o que é stress? É a mente que trabalha em um sentido de medo, e apenas se perdia no mundo de tantas coisas que estão acontecendo. E o yoga isso traz em um foco. Epigenética ou circunstancial, você teve um estilo de vida determinado que produziu aquele determinado tipo de enfermidade, ou você tinha aquilo dentro da sua família. Então, não é sempre que, ah, tá com uma doença é porque você criou essa doença. Não aceite isso. Por outro lado, a gente tem que aceitar que, de fato, a nossa mente tem um trabalho extra, ela funciona mais do que ela precisaria, ela se preocupa mais do que ela precisaria, e ela pode criar alguns tipos de doenças psicossomáticas. Então, eu acredito nisso que ele está falando, tá? Porque uma parte da informação, essa informação que a gente vem falando, uma parte dessa informação é, de fato, ela acontece por uma questão natural, da própria natureza que vai passando essa informação de geração a geração. Então, isso a gente não tem um certo controle, é algo que nos traz, só que uma parte é produzida pela informação mental, é o famoso dos memes. Então, uma parte do nosso desenvolvimento são genes. Genes são vindo através da sua carga genética, e é muito difícil você alterar. Agora, os memes são as informações que estão dentro da sua mente, que também alteram a carga genética, que também alteram o seu corpo. Então, uma parte é gene, uma parte é meme. Não sei se é aquilo ali que ele está falando, 90%, 1%, mas, de fato, a gente tem que entender que são os dois lados aí que produzem desequilíbrios e que produzem enfermidades, tá? Uma parte é o nosso corpo e uma parte é a nossa mente, tá? Vamos voltar aqui para o documentário, vou voltar um pouquinho. Então, ele vai falando aí desse estresse aí que a gente vai gerando na nossa cabeça e que vai produzindo aí essas enfermidades, tá? Então, o estresse, ele vai trabalhando com medo, ele vai produzindo isso, e isso vai produzindo diversas enfermidades. Opa, vamos lá. Eu acho que o mais interessante é o que isso mostra sobre a neurociência, neurologia, e como yoga tem a capacidade de mudar o seu cérebro. E se muda o cérebro, 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 muda o cérebro. Pode poder mudar qualquer coisa dentro de você que pode mudar ou transformar. O que é o trabalho que estão no cérebro? O que são dois áreas de pesquisa que estão realmente cutindo-se, uma delas é neuroimaging. A habilidade de grandes máquinas que podem olhar para o cérebro e olhar para muito discreto áreas do cérebro, e olhar para mudanças no cérebro, e também mudanças no cérebro. E o que nós encontramos é que essas práticas meditativas podem, de fato, mudar a sua mente. Quando você concentra sua atenção, você muda a sua mente em uma forma discreto. Então, pessoal, isso é muito importante, tá? A gente vem falando bastante sobre isso, que o nosso cérebro, ele muda muito, né? Essa neuroplasticidade que eles estão falando, ele envolve tanto o funcionamento do cérebro, mas o próprio formato do cérebro, tá? Eles... A atividade que você vai fazer vai moldar o seu cérebro. Você vai ter o seu cérebro diferente, e isso vai refletir certamente no seu comportamento. Então, tudo isso tem a ver aí com a questão de você trabalhar isso de uma forma consciente, modificar isso, e também aceitar que você não tem uma personalidade que é única, que ela vai mudar conforme as circunstâncias, e que você pode mudar ela também, fazendo determinados exercícios, ou até mesmo, enfim, se você precisar, tomando remédio, ou coisa assim, você vai mudar o que a gente conhece como eu, da personalidade, e isso pode mudar o tempo todo, tá? Então, a neuroplasticidade do cérebro, ela mostra justamente isso, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos continuar vendo aqui. E aí, você pode mudar o seu cérebro, e você pode mudar o seu cérebro. Quando você concentrar o seu cérebro, você muda o seu cérebro em uma forma discreta. Não só isso, mas, mas, por isso, você muda o seu cérebro, você muda o seu cérebro, através do seu cérebro, através do seu cérebro, E isso significa que você enda com um cérebro que é conduzido para os benefícios e os benefícios que acontecem com contemplativa, como yoga e meditação. E você pode ver mudanças no sistema de stress, como se reflete no sistema nervoso. E aí, finalmente, o outro área do curso em yoga é a molecular biológica approach. Isso é o atoimento de neurotransmitters, e o atoimento de moléculas no cérebro. Então, por exemplo, há estudos que show que um neurotransmitter é afetado até a single yoga class. E há outros estudos que mostram que a expressão do nosso DNA, o atoimento do nosso genes, é realmente reflexionado com essas práticas. E você realmente muda a gene atividade, você muda a gene atividade que é bom para você, como a imagem de resposta, e você muda a gene atividade que é, às vezes, bad para você se você está tendo com a stressão, como a inflamação. Então, esses são os dois cúteros e áreas e eles estão trazendo que a gente está tendo a biómedica modernidade. Estamos começando a ver que yoga não é só um hobby, não é só algo que você pratica no lado. Isso é real biólogica. Você está realmente mudando a energia de neurônios no cérebro, você está mudando a função dentro do corpo no cérebro, e até mesmo no cérebro. Então, é muito emocionante, e essa pesquisa é realmente explodir neste ponto em tempo. Então, é muito emocionante para ver a validação do que nós experimentamos no nível de comportamento, agora manifestamos na pesquisa científica. Muito bom, então a gente falou sobre isso também já em algumas lives, que é a questão de hoje a gente ter essa vantagem de poder... deixa eu ir botando ele aqui... de poder olhar o cérebro por dentro, que era algo que antigamente não conseguia, e aí você não conseguia medir a atividade, você não conseguia entender essa parte do seu corpo, porque o cérebro ele depende de estar acontecendo as coisas para você conseguir entender, ele é algo que acontece na atividade, na atividade é que a gente consegue entender ali o que que está mudando, o que que está se modificando, como ele está se comportando, e agora com a evolução dessas pesquisas, eles estão conseguindo ver que o movimento do seu corpo de uma forma consciente, ele pode ativar até mesmo, melhorar até mesmo o seu DNA, você pode a partir de um movimento mais consciente, ter diversas ativações melhores aí no seu sistema elétrico, nas informações que vão sendo transmitidas, tudo isso por você estar trabalhando algo que está trabalhando no seu corpo e também na sua mente, essa parte aqui eu achei um pouco exagero, acho que isso aqui deve ser bem chato de fazer assim, eu achei isso aqui meio forçado assim, não precisa fazer esse exercício, mas o que ele traz ali em termos de o que vem acontecendo como pesquisa, esse é o pesquisador mais sério assim, de todo o documentário ali, eu dei uma olhada em cada um deles, assim, ele é o único que tem realmente pesquisa publicada e tal, mas enfim, isso não invalida que os outros não possam estar falando coisas verdadeiras, mas ele é o mais reconhecido assim academicamente, é esse professor aí que ele é um pesquisador lá de Harvard, então vamos voltar aqui, eu acho que vai dar para, essa parte é muito legal, que é algo que era impossível antigamente, não tinha como você estudar a atividade cerebral sem você ter um eletrodo de fato funcionando ali no momento em que a atividade está acontecendo, sem isso você não consegue pegar a informação do cérebro. essa parte que ele fala sobre a questão da explosão das pesquisas, quem tiver a paciência ali de dar uma olhada nas referências que eu enviei, vocês vão ver que uma delas eles vão mostrando a quantidade de aumento de pesquisa científica em mindfulness e pesquisas relacionadas à meditação e ao yoga ao longo dos últimos anos, então de fato isso vem crescendo muito, isso não se compara a outras pesquisas, porque por exemplo, qual que é a vantagem que tem realmente uma pesquisa científica que não vai, digamos assim, ensinar nada que vai vender, normalmente essas pesquisas são bancadas por instituições que têm interesse ali na venda, agora por exemplo, você vai descobrir que a respiração pode ativar o seu cérebro de uma forma muito parecida com o antidepressivo, quem que vai estimular essa pesquisa, quem que vai produzir, produzir uma pesquisa é uma coisa cara, tal, então sai muito menos do que pesquisas com medicamentos, mas de fato tem uma coisa crescendo muito forte, a própria meditação mindfulness, ela vem estimulando diversas pesquisas saem dessas pesquisas da meditação mindfulness e esse conhecimento ele vem sendo validado não apenas sendo ensinado de uma forma empírica, mas trazendo realmente comprovações para nós, para a gente que estuda, para a gente que pratica, realmente é muito bom ter esse tipo de validação. Vamos voltar aqui. Ah, está sem som, vamos lá. Na medicina e na ciência há algo que vale olhar mais cuidadosamente. Então eu não diria que seja um simples, instante, que seria ótimo se a medicina se fosse yoga assim, mas eu acho que o que é realmente importante é que a medicina e outras pesquisas reconheçam que há algo que vale investigar. é um enorme que podemos aprender através do convencional biomedical research sobre yoga. Na verdade, biomedical research está evolvindo para poder nos permitir peer para o corpo e o cérebro em formas que foram inconceivável décadas atrás. e então as a modern science evolvindo com as coisas como como eu disse em neuroimaging molecular e biológico approaches vão nos us usar esses tools para evaluar exatamente como yoga é funcionar e é fantástica e é que vai proceder em uma exponencial maneira cada semana tem um novo publico que vai avaliar um aspecto de physiological effects de yoga ou as a clínica intervenção I think one area that probably may not manifest in my lifetime is to look at some of the subtle things that historically yoga has been associated with these are sort of the so called subtle energies in the field of complementary and integrative medicine this has been referred to as energy medicine there is a number of aspects of yoga that are hypothesized the flow of sort of internal energy throughout the body that are said to be there in the body that are affected by yoga practice and we currently don't have the instruments that can really measure this energy flow or these energy centers if they exist and that is going to be difficult to measure but I'm not too concerned about that because what we're really getting with the biomedical research is what we really need right now practically speaking and that is can make people's behavior go in the proper direction for health well-being and actually behavior in society very so de fato a gente ter uma resposta mais adequada pode nos ajudar na questão dos comportamentos e tudo isso pode ser benéfico a medida que a gente tem um controle maior da resposta então isso é algo que tem ali nas pesquisas que vocês vão ver até a própria questão de vícios e coisas assim que podem ser ajudadas com o processo meditativo e isso é a coisa que vem crescendo cada vez mais e de fato a saúde o bem-estar a consciência no começo do documentário ele começa falando muito sobre a consciência de si mesmo então quando você está mais atento a você ao seu corpo aos sinais do seu corpo isso vai favorecer necessariamente uma resposta mais benéfica à sua saúde ao cuidado com esse seu corpo tal como a gente entende ele reação contra o ambiente urbano e enslavement e explotação de animais e damming de ríos há 10,000 anos atrás nós humanos mudamos de viver alinhado com a nature e em harmonia com a nature para controlar nature havia um grupo de nós que disseram não se se que é que finalmente brin happiness e eles voltaram e as mais 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 cidades desenvolved os pessoas chamadas de jogais retreated into the forests e jungles e mountains para se se houve uma melhor para achieve happiness e bliss e conhecimento de quem realmente somos O Yoga tem uma grande capacidade de ajudar as pessoas a se alcançar e ajudar as pessoas a sobreviver os desafios. Por conta da urbanização e a urbanização da Índia acabou trazendo muitas mortes porque era muita gente e esses caras começaram a se isolar para ver a questão da vida, para ver como eles podiam viver melhor ou viver mais tempo. Então faz sentido o que ela fala, que eles se isolaram para tentar fazer uma revisão do que poderia deixar a gente mais feliz, de como a gente poderia, de fato, viver uma vida melhor. e ela fala sobre a questão do isolamento então, é claro que é uma decisão totalmente pessoal, né mas em geral, assim, você viver longe de um centro urbano a gente tem, às vezes circunstâncias que a gente não consegue mudar mas você viver dentro, fora de um centro urbano favorece a questão da redução de estresse, favorece a questão de a gente reduzir aí, toda essa atividade mental, e então esse foi um recurso que os yoguins tomaram de se isolar e hoje é um pouco mais fácil a gente viver longe de centros urbanos, porque o trabalho remoto é cada vez mais acessível, assim então, é algo de se pensar e ir mais pra frente, todo mundo que pudesse pensar nessa possibilidade de fazer um teste, que é algo que vale a pena foi algo que os yoguins adotaram e particularmente eu também acredito que isso seja favorável que a gente não tem um desafio mas eu acho que é também importante que a gente não não, vamos dizer, ficar estucando lá, porque ultimamente, yoga é sobre self-realização então, vamos usar para melhorar, ou vamos usar para melhorar, mas então, vamos continuar com yoga para realmente realmente para a gente a juice de yoga que é realmente a verdade de quem você é e eu não sei se você pode realmente quantificar isso através de Western Science mas é boa que é que Western Science é trazendo mais pessoas para a gente porque eles estão dando a língua que eles precisam para entrar. Para mim, a yoga pratica foi de forma física e mental, de forma energética e emocional, de forma psíquica e simbólica. Foi uma prática pratica que evoluímos emocionamente e então me abriu espiritualmente. E, em um ponto, era só, agora o quê? E foi serviço, sempre serviço. Foi de ter tudo que você aprende e ter isso de fora de sua casa e trazer isso e trazer isso para o mundo que realmente importa. A lot de ensino de yoga é sobre invisível realidades que foram percebidas por profissões de faculdades. Isso é onde moderno ciência não se vê o que yoga está vendo. O que eles estão vendo é interessante, mas eles não se veem que há outras faculdades de ver. O que o que o yoga vem vem, significa ver e nos vídeos. E o que a guru ou a professora gives, ou a professora gives, é darshan, a visão que talvez não tenha sido obvias à primeira vez. O tremendo, transformador de poder de yoga, oferece essas técnicas para mover-semos emocional, mental blockages e desafios e realmente permite você encontrar a verdadeira poder de poder, a sensação de si mesmo. O que integrou a mente, o corpo e a espírito para que as pessoas se conectem com a sua alma e a sua propósito. E clarifica as coisas em pessoas. O que ajuda a pessoas a se afirmar a sua destina pessoal. É uma prática muito profissional, espiritual, devotional, e ao mesmo tempo, é uma prática magnífica, que é uma prática física que cria bem-estar. O que eu sinto é que tudo existe por uma razão. Às vezes, no Oeste, especialmente, é uma... Muito bom. Então, aqui terminou. Mas eu assinei até lá, sabe? Eu fiz a... Deixa eu botar aqui. Eu fiz o... O processo lá dentro deles agora, que você pode ver se é gratuito. E não tinha muito mais do que isso que a gente viu, tá? Então, já dá para a gente concluir por aqui. Eu acho que foi muito válido, assim. Depois tem outros pontos que a gente pode analisar ali, essa questão do propósito, tudo. Eu acho que agora não vale a pena a gente entrar nesses pontos, assim. Mas o que... O que esse documentário trouxe, assim, que eu acho que é muito válido para nós, assim, porque ele vai bem de encontro de tudo que a gente vem falando aqui, tá? Que o yoga pode ser uma busca só por um desenvolvimento da nossa capacidade mental, cerebral, e que isso vai ter diversas consequências positivas para o nosso comportamento, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. O desenvolvimento da neurociência, ele vem crescendo cada vez mais. Então, se você encara o yoga como tradicionalmente ele é, como a mente é a responsável por tudo de ruim, por todos os maus, por... A mente pode ter ali um desequilíbrio nessa reação com relação ao que acontece na nossa vida, mas não necessariamente ela é o fruto de todo o mal, né? Ela é o fruto de todo o bem também. Então, tudo que a gente desenvolveu hoje com o ser humano, a gente só não está aí na rua, descoberto, passando frio por conta da nossa mente. Então, a gente não pode negar, mas toda ferramenta muito poderosa, ela pode ir para os dois lados. Então, de fato, a mente pode produzir muito sofrimento. E não é negar isso, mas saber trabalhar com ela, saber desenvolver muito como que a gente pode desenvolver melhor, conhecer o funcionamento da mente, que tudo isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. E isso, na nossa visão do Yoga Teo, ela está além de você buscar uma iluminação, de você buscar o seu propósito final. Você viver bem no aqui e no agora, você viver com saúde, você ter o seu corpo funcionando bem, apesar de todas as dificuldades que a gente tem aí na vida, é mais importante do que simplesmente buscar um transcendente que nunca chega, ou negar o corpo, ou negar a própria estrutura da mente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. tem um outro documentário desse mesmo grupo aí, que atua mais na parte do estresse. Provavelmente a gente vai pegar também para comentar. Mas espero que vocês gostem. Deixem aí os comentários, o que vocês acharam. Lembrando que a gente tem aqui os dois links para essa oportunidade única para quem quiser começar a aprender com a gente, para ver lá no curso de formação como a gente pode ensinar, estimular mais essa visão do yoga de uma forma mais racional, científica, lógica, sem nenhum apelo para o transcendente, para algo que não consegue se explicar. Mas conseguir trabalhar o yoga de uma forma que a gente consiga abranger mais gente, trazer pessoas que são céticas, que, ah não, esse negócio não funciona. Mas peraí, me dá uma chance aqui de eu te explicar. Deixa eu te explicar como funciona uma amígdala, deixa eu te explicar como funciona um sistema simpático, um sistema parasimpático. Então tudo isso a gente está desenvolvendo nesse curso de formação para as pessoas poderem ensinar o yoga dessa forma. E também quem quiser praticar com a gente. Então quem quiser praticar com a gente, a gente está com uma campanha agora que vai ser só em abril com valor especial. E quem quer contribuir, faça uma assinatura lá. Mesmo que você não puder fazer, você vai ajudar esse trabalho a continuar, essas lives aqui a continuarem todo final de semana, todo sábado, com qualidade, com pesquisa, com coisas interessantes aí para trazer. Muito obrigado a todos. O Marcelo deu uma dica aqui do livro A Moderna Ciência do Yoga. Eu recomendo também, já li esse livro. É um jornalista do New York Times, que ele traz também várias pesquisas. E lá ele tem todas as referências das pesquisas. É bem interessante. Quem quiser ler, complementa essa live de hoje. Vai bem nessa linha aí do que a gente conversou hoje. Então, tenha uma boa semana. Quem é nosso aluno, eu espero você nas aulas amanhã. Amanhã, às 18 horas, eu tenho a minha aula. Eu vou esperar você lá. Se você ainda não é nosso aluno, aproveita hoje. Olha o link aqui na descrição e aproveita para começar a praticar com a gente. Fiquei muito feliz aí com os comentários, que vocês gostaram. E espero vê-los na próxima live, no próximo sábado, às 9 horas. A gente vai falar com a Cláudia, que é a produtora do perfil Yoga e Ciência, que é uma pesquisadora científica. Vai trazer muita coisa legal para nós também. E eu vejo vocês por lá. Tá bom? Então, até a próxima. Bora trabalhar o nosso corpo e a nossa mente.